O corpo das mulheres latinas possui formas arredondadas, volumosas, curvilíneas, né? E grandes símbolos sexuais do momento são Jennifer Lopes e Beyoncé, quem não conhece, quem não quer ter aquele corpo lindo? Bom, o que faz contraponto a magreza de Kate Moss, por exemplo, já ficou pra trás, né? Hoje nós brasileiras queremos um corpo curvilíneo, cintura fininha, aquele bumbum arrebitado. E você vai ver agora no quadro estética de resultados que é possível sim você ficar com esse corpo ainda mais bonito fazendo um tratamento estético, claro, na Fisioforma. Doutora Lucena, toda mulher quer um corpo curvilíneo, um bumbum bem durinho, empinado. Que tratamento a gente pode fazer na Fisioforma por obter ótimos resultados? Olha, Lili, aqui na Fisioforma você encontra um verdadeiro arsenal de equipamentos e tratamentos pra ajudar a minimizar o problema da celulite e a endurecer o seu bumbum. Nós temos técnicas super modernas como o Accent, que é uma radiofrequência que ajuda a recuperar a celulite e tratar da flacidez da pele. Nós também temos o Ultracontor, que é aquele aparelho que a Xuxa fez, que destrói as células de gordura, que substitui a lipoaspiração. Nós temos também o fantástico Dreamline, que através de um sistema de torção e contração, ele já vai tratar da flacidez, da celulite e da gordura localizada, tudo isso ao mesmo tempo, Lília. Mas, doutora, você sabe, né, tanto quanto eu, que as mulheres brasileiras também são muito ansiosas. Então, a partir de quantas sessões que a gente já vê um resultado? Olha, Lília, a avaliação, ela é muito importante, porque todos os nossos tratamentos, eles são personalizados, montados de acordo com a necessidade de cada pessoa. É na avaliação que nós vamos verificar qual o seu grau de celulite, qual o seu tipo de celulite, grau de flacidez, de gordura localizada, como que está o seu corpo. E dentre essas inúmeras técnicas disponíveis atualmente no mercado, nós vamos verificar qual a melhor combinação para o seu caso e vamos traçar um programa de tratamento para você. O importante é que já na primeira sessão, você vê diferença, você vê resultado e vai ficar muito satisfeita. É, tudo melhorou, né, a minha autoestima está lá em cima, então todo mundo percebe, eu estou mais feliz, mais alegre, mais de bem com a vida mesmo, né. As roupas estão todas largas. A gente fica aí, né, preocupadas com o corpo, mas esquece do rosto. Não, não esquece não. Doutora, esses tratamentos para acabar com a facidez do corpo, podem ser feitos no rosto também? A maioria desses aparelhos, eles são multifuncionais. Eles tanto podem ser utilizados no corpo, quanto no rosto. É necessário que se faça uma programação especial para cada parte do seu corpo. Isso te oferece uma segurança e uma garantia no seu tratamento. O importante é que seja no corpo ou seja no rosto, você vai se ver livre da flacidez. Ah, e um detalhe muito importante, né, verão está aí. Quem quer ficar livre dos pelos nesse verão, doutora Luciana, como pode fazer? Nada melhor do que a depilação progressiva definitiva feita com a luz intensa pulsada. Este aparelho é super seguro, pode ser feito até em pele negra sem problema nenhum. É praticamente em dolor, esquece aquele sofrimento. Com este equipamento, você não vai sentir praticamente nada. Pode ser feito em qualquer região do seu corpo. E ao final do tratamento, você vai se ver livre desses pelos tão indesejáveis. Viu só quantas novidades você encontra na fisioforma? Tudo isso à sua disposição, com a mais alta tecnologia. Mas o melhor de tudo é sua autoestima lá em cima, olha só. O que me incomodava muito era esse tal de pneuzinho que eles falam, né, gordura localizada. E, mediante o tratamento, eu estou muito feliz. Perdi 5 quilos já em 3 meses. Estou satisfeita com o resultado. E agora espero terminar o tratamento e continuar em forma. Não perca mais tempo não e aproveite todas essas novidades, esses aparelhos novos. E esses profissionais que vão cuidar de você com todo carinho, para você ser o centro das atenções, tá certo? Agende agora a sua avaliação em uma das unidades da fisioforma, porque todos os tratamentos você encontra em Ribeirão Preto, São Carlos, São João da Boa Vista e Franca. Anote os telefones. Ribeirão Preto 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 16, 3361-3827 e Franca 16, 3721-6865. O quadro Tudo de Bom traz para você uma entrevista com o Dr. Jaime Farina Júnior. Muito interessante, olha só. Obrigado. 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 Obrigado.